Amassa a Devon, solta o couro, corinho, corinho pra elas porra, isso isso é Devon pra caralho Na favela do pó que tá barulhando é ele, DJ João Marconex caralho Vou voltar a gravar as putani agora, aí eu tenho a minha que é antigona, vou gravar A mãe dela vem obrigar, de se cara engravidou, eu vou ter que criar Foi sem querer querendo, foi sem querer querendo, metendo, metendo e eu acabei gozando 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 Porque é baile de favela, se você sabe disso, a menina vem pra Marconi que tá ligado na taca lhe o pinto Foi sem querer querendo, foi sem querer querendo, metendo, metendo e eu acabei gozando Metendo, metendo e eu acabei gozando Metendo, metendo, metendo e eu acabei gozando 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 Metendo e eu acabei gozando